As câmeras de segurança registraram a ação dos bandidos. Três homens começam a andar pelo shopping, disfarçam conversando com atendentes e até se distanciam para não levantar suspeitas. Para confundir, até trocam de blusa. Com o telefone na mão e fone de ouvidos, eles trocam informações e ao perceberem que a clínica já estava fechada, entram no estabelecimento. Com uma chave de fenda, os criminosos arrombaram esta porta de vidro e já sabiam o que queriam. Dinheiro, tanto que reviraram as gavetas da recepção e também as da administração. O boletim de ocorrências foi registrado, mas o clima aqui é de insegurança, já que trabalham na clínica somente mulheres. A gente fica com aquele receio de não saber se vai entrar alguém para fazer algum mal com a gente. Não é só questão financeira, é mais questão pessoal mesmo, de segurança mesmo.